Música Olá, o Jornal Panorama está no ar com as notícias da Assembleia Legislativa. Veja os destaques desta edição. Aprovado o projeto para melhorar controle sobre segurança em boates e casas de shows. Deputado quer medidas sustentáveis no Legislativo Capsaba. O parlamentar alerta sobre risco de mudanças em conselhos escolares de unidades estaduais de ensino. Música Aprovado o projeto de lei que obriga boates e casas de shows a indicarem o nome e os dados da empresa contratada para segurança e vigilância no local. As informações devem ser disponibilizadas na entrada principal, dentro do estabelecimento e ainda no site da empresa de eventos. Na internet também é preciso publicar o alvará de autorização de funcionamento da empresa de segurança contratada. O documento é expedido pela Polícia Federal. A deputada Luzia Toledo é autora da matéria e justifica a iniciativa. É uma forma de ter mais transparência, é uma forma de proteger o consumidor, aquele que está indo nessas festas, né. O quanto as coisas têm acontecido na saída das festas. Então essas empresas de vigilância, elas têm que ter uma, na verdade, uma responsabilidade maior com a sociedade apresentando exatamente aquelas pessoas que vão trabalhar na festa para se ter certeza que aquelas pessoas têm realmente uma identidade de trabalho nessas empresas. Indicações do deputado doutor Hércules para a mesa diretora da casa sugerem que a Assembleia adote medidas sustentáveis. A intenção é buscar economia de água e de energia elétrica. O parlamentar explica as propostas. Eu fiz a indicação ao presidente Teodoro Ferraço, ele as recebeu com muito entusiasmo e que já colocou o serviço de engenharia da Assembleia no sentido de a gente estudar como que poderemos viabilizar esses projetos. O primeiro é com relação à captação da água da chuva e fazer onde é o estacionamento aqui da Assembleia um grande reservatório para recalcar essa água e essa água ser utilizada nos vasos sanitários. A gente faria uma economia muito grande com relação à água que você pode aproveitar essa água da chuva e ir embora para fazer a utilização no vaso sanitário. E a outra com relação à energia fotovoltaica. Por quê? É a captação de energia solar através das placas e essa energia fotovoltaica é o seguinte, depois que a Assembleia consumir a energia necessária para a sua manutenção, ela passa através de um conversor a vender energia para a EDP Excelsa e com isso fará uma economia muito grande. O investimento inicial não é barato, na verdade é um investimento alto, mas com 4, 5 anos esse investimento já estará totalmente pago. O risco de extinção dos conselhos escolares em unidades de ensino com poucos alunos preocupa o deputado Sérgio Majeski. O parlamentar fala sobre a importância desses colegiados para a comunidade escolar. Os conselhos de escola são fundamentais para a gente pensar a questão da gestão democrática. Uma vez que nos conselhos de escola tem representantes de professores, de pais, de alunos. Então decisões que afetam a vida escolar, mudanças que possam ocorrer, se vai haver alteração ali para mudar para curso profissionalizante ou não, etc. O conselho de escola tem que opinar. Então isso é fundamental, é importante. E nós deveríamos aprimorar a questão da gestão democrática conforme o plano nacional e o plano estadual de educação pregam. Uma das metas é instalar a gestão democrática com eleição direta para diretor, que não tem no estado e deveria ter começado agora em junho desse ano. Não começou. Quer dizer, além de não estar implantando a gestão democrática completa, que seria a escolha direta feita pelas comunidades escolares dos diretores, agora o governo está extinguindo conselhos escolares das escolas que têm menos de 100 alunos. Isso é mais um absurdo a política educacional do Espírito Santo, porque conselho escolar independe do número de alunos. Ter a participação de representantes de pais, de professores de alunos, isso é fundamental. Então, assim, nós não entendemos ainda, estamos pedindo explicações à Secretaria de Educação por que disso, mas tememos que seja a política de fechamento de escolas, e essas escolas com poucos alunos são o alvo preferencial da secretaria, que uma vez sem conselho de escola, contaria com uma resistência menor, né, na hora de fechar essas escolas, como já aconteceu em janeiro desse ano. Os pais que trabalham fora devem ser dispensados do emprego para participar de reunião na escola dos filhos? No Congresso Nacional, há proposta para normatizar essa maior participação dos responsáveis na vida escolar das crianças. E o projeto é o tema do plenário do povo de hoje. O projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados tem como objetivo incentivar e garantir a participação dos pais na vida escolar dos filhos. Se a proposta for aprovada, as escolas terão que fazer pelo menos duas reuniões por semestre entre pais e professores, e os pais terão direito de dispensa do trabalho sem nenhum tipo de desconto salarial. O plenário do povo veio às ruas e quer saber o que você acha da proposta de lei que torna as reuniões escolares obrigatórias e também garante o direito dos pais de participar da vida escolar dos filhos. Tem vezes que a gente está trabalhando, não pode ir, a gente pede para a empresa para ir na reunião das filhas, que falam que não pode, entendeu? Aí isso que você está falando aí é até melhor para a gente, entendeu? Porque tem como participar da festa da menina, das crianças, entendeu? E tem muita gente que não vai, por causa da empresa. Eu acredito que todas elas têm que ter esse direito. Eu acho que é uma parte muito importante na vida dos filhos e que seria muito importante que os pais pudessem comparecer sim. Os pais têm que trabalhar com a escola, principalmente hoje em dia, com essa dificuldade de educação, entendeu? Então, internet, tudo. Então, tem que ter uma união entre a escola e os pais. E muitas vezes os pais deixam tudo para a escola e outras vezes a escola deixa tudo para os pais. Aí não dá certo. Às vezes os alunos não estão se comportando bem e os pais não ficam sabendo em casa. E acho muito importante, tanto o pai ou a mãe, ou de preferência os dois, se possível, para poder acompanhar o filho lá, ver o que está se tratando. Às vezes começa a tirar nota baixa, os pais ficam preocupados, não sabem. E tem que acompanhar mesmo. Eu sou totalmente a favor. Os pais, eles têm que saber o que acontece na escola, têm que saber da vida escolar dos filhos, eles têm que participar. Porque acho que é importante a participação da comunidade, a participação das famílias. Nós, enquanto educadores, a gente cobra isso. Mas, às vezes, os pais até têm boa vontade, têm vontade de ir, mas não vão porque realmente as empresas não permitem. Quem dera, se fosse, assim, vingar mesmo a lei, né? Para mim vai ser muito bom. Então, esses dias mesmo, teve reunião para minha filha e eu não pude comparecer. Eu tenho que esperar uma folga para poder saber o que está acontecendo lá na escola com ela. Os pais que trabalham o dia todo, quando vai saber, os filhos já fez o que teve que fazer. E quando chega na escola, a professora fala que não está tendo participação. Por quê? A empresa não deixa sair para acompanhar, né? Então, isso é muito bom. Se tiver, a empresa deixar, né? Liberar no dia das reuniões, uma festa para estar acompanhando os filhos, né? Quando tem esse envolvimento dos pais indo na escola, sabendo o que está acontecendo realmente na vida escolar do filho, eu acredito que isso mudaria muito a questão de educação, até mesmo de formação da pessoa como um caráter mesmo. A formação dele seria essencial. É significativo acompanhar o que a criança faz na escola, o que a criança aprende. E a gente cobra muito isso dos pais. Então, acho que se essa lei for aprovada, vai beneficiar tanto aos pais como a gente para poder estar mostrando um pouquinho do que a gente faz na escola e para eles tirarem a dúvida deles. Hoje a gente fica por aqui, mas amanhã tem nova edição do Jornal Panorama. Até lá, você pode conferir mais informações sobre o trabalho parlamentar no site da Casa e nas redes sociais. Obrigada pela companhia. A gente se vê aqui na TV Hades.